Na moral, use o code Pai do Fred na loja. Esse pote! O que é isso? Dois slurps? Três? Mas é muito fácil, certo? Mas tem alguém falando muito baixo, não dá pra não entender, Fred. Tá mutado. Não, mas o Igão tá falando, ó. Eu mutei. O que é que o Fred me mutou? Não te mutei? Ô Fred, tem isso aqui? Ô Fred, onde é que vai esse game? Abre o mapa, deixa eu ver. Gente, olha o que tem! Olha! Tamo junto, galera! Ô louco, galera! Vocês tão falando de pizza! Obrigada! Olha aqui, Fred. Não, galera, o Arce Games não comprou o passe, galera! Ele upou mesmo! Por que que eu fui marcar a minha 12, né? E eu fui lá para o outro lado? Vamos junto, galera! Thank you, thank you very! Mati! Alguém gosta disso aqui? Eu gosto! Troca pela... pela Panzer! Não, pode ficar. Eu não preciso me dar Panzer. Porque esse daí gasta munição de 12 Na verdade Tem sim, Thales Obrigado, obrigado galera pelos 100 likes Vocês são incríveis, galera Essa pump, ela é muito boa Porque ela atira muito rápido O dano é muito forte, sabia? 18 danos cada tira a cabeça O que aconteceu a esse game? Você quase morreu É que é bugado, ó Tem muito Não, eu esqueci Galera, eu tô gostando dessas apostas Já é duas com o perdão verde Ó, viu, ele tomou, não precisa Ele tomou Ah, esqueci o nome, vira-vira Salve, 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 Cristiano e Silvio Santos É nóis, tamo junto Salve, salve, Thales Ó, o Fredão já tá no nível novo Quase 100, galera O Force Games tá 46 anos a mais que o Fredão Só que o Force Games joga direto, né galera? Meu Deus, eu dei duas armas no mesmo pão Salve, 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 Lucas Silva Salve, salve, Adriana Marques Salve, salve, Arthur Pavan Maladona chegou, potoquense, potoquense Potoquense, tá na área É nóis, potoquense Conjunto que é no tempo O que aconteceu a minha mãe? Ó, tem pop branco Ó, aqui Meu Deus Eu amo o Fred Oh, yeah, baby Salve, salve, Laiane Pode jogar sim Daqui a pouco eu vou liberar o lobby De novo, galera Pra gente ganhar essa partida, não O Anônimo não estará lendo os meus comentários Imagina se eu tivesse, hein Tô com o último perfeito pra ganhar Tô com o leque, sim Adriana, manda um pedido pra nós É FredFloy777 Eu te adiciono Eu te aceito daí Gente, ganhei o jogo Ó o cara, viu? Tô na box aí Olha isso, meu loot Vamos ver azul Rambo Sua metadeira do Midas Clapper E dois Não, meu homem Não, devolve Sai fora, sai fora O cara ali se me construiu Uma treta insana Salve, salve, careca É nóis, irmãos Tamo junto Meu Deus Bora aqui, bora, galera Batei 105 likes aí, galera Bota só dois Você dirige ou eu dirijo? Tanto faz 5.700 inscritos, hein? Ai Ah, beleza, né? Não, isso é... Obrigado, obrigado, Mariana Gostoi Sorte O que ele faz? Não usa o glab Ou se quiser também Só que tu vai perder Ah, eu pensei que ele pegava fogo Tum Nossa, nossa Acabou que eu te ouvir Obrigado, obrigado, Narg Salve, salve, Cassiano Salve, salve, Felipe Nossa, eu só caí no Cubano Eu caí todo mundo Morri E botava a culpa De meus amigos E eles morri Olha, Deus Eu quero Vai, cara Galera, cuidado Vai, eu não pago Repreendido Arcee Games Será que essa vai ser a primeira win? É 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 Minha carteira dela Não é Parti Games Tomou snipada O anônimo é evidente Talvez só eu estou antes de você É É É É É É É É É O cara usaram fenda Vamos vim pra lá Que fenda, o que? Eu vi que o cara jogou ali Usaram fenda? Não usaram não, fi Salve, salve, salve Eu vi o bagulho Não usaram, mano Eles usaram Ih Um lixão da temporada 10 Rila 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 Ó, tem isso aqui, ó Vou tá cair Tô chegando, tô chegando Meu Deus Caiu um rinoceronte Na minha cabeça Eu não sei onde que tá esse cara Eles tão na moita Não, tá aqui Isso como uma Nossa, isso É de quê? O cara Ah, salvou Nossa, o cara tem fácil Tô procurando Tranquilo, Will Falta um Que eu falo, cara Ó, acho que eu tô Meus dois Com três, ué Tá chovendo aí, vai Vem, aqui não tá chovendo, não Galera, bora que bora bater 110 likes, galera Bota até mais 5 Oh, pode dar minha 12 E aí, que matei o cara Galera, bora que bora O cara tá morrendo Tá chovendo aí E aí, eu te trouxe Que não tá chovendo não Ó, gente Alguém também aconteceu Que roubaram Ali, assaram na van Ó, gente Cês tem cura Galera, thank you Thank you very much Galera, cês tão incríveis Anônimo aí, Londrina Tá fazendo calor 36 graus, Mariana Cê acredita? Dá pra fritar ovo no asfalto Meu Deus Sério, Felipe Tá atualizando o seu forte? Ó, tá com um peso Aqui É atualização Tem um cara aqui Um cara de moita Tirei a moita dele Pra mim também Se eu ganhar chacura Pode me emprestar Aqui tem cura Não, eu vou dar pro mister Isso O mister tem vira-vira aqui Aqui, ó Aqui, ó Fred Vou pegar esses lurks Enquanto ele tomou vira-vira Ó, eles tão vinhendo É, nós, galera Tô tudo bem Que tem que ver Bora, bora, bora Não faz isso Pode ser Eu morro de queda Tem cara comigo Galera, regra do esquadrão Se eles ganhar, continua Se perder, troca o esquadrão Ih, o igão ruxou Vou ruxar Ô, louco, Arthur Aqui em Londrina Tá fazendo calor Louco, cara Ó, a fenda aqui Será feito Na semana que vem 6k? Salve, salve, viazinha É nóis, tamo junto Aí, ó Talvez salve, Rafael O Cruel Tamo junto, irmão É, bora pra 6k Eles tão indo pra 6k Tão me cuidando Hum, vou pegar essa daqui Não, não gosto da Glupper, não Ah, se quiser Cara, eu também acho que não compensa Galera, vamos pra skate, galera É tipo, às vezes você precisa pegar o Rai E não tem daí Né? Ih, tá pertinho Eu sei que mesmo É, nóis, galera Tamo junto Eu sei que eu tenho que ver Mas galera, 4 likes Quatro likes E nós chegamos a 110 Bora que bora Ah, me rasgaram, me rasgaram, me rasgaram Da onde, da onde? Aqui, comigo Do lado Tá indo Ah, os caras são bão de mira Ah, os caras são L2 demais, filho Olha esse cara Tatei um Não, o que é isso? Tô pegando as armas Aqui, rapaz Aqui, na verdade, eu vou gravar Aqui, aqui, eu vou gravar Eu quero carregar minhas armas, calma. Ô Felipe, explica pra mim, eu não entendi o que você quis dizer ali. O 356k de views para um M? Não entendi. Ok, vamos pra lá. Tem cara ali. Não, onde que a gente salvou o Fred? É, só tem via. Tem uma Skybase aqui. Aonde? Tem mesmo. Aqui, olha. É, não, é Skybase, é Skybase. Skybase, nossa. Nossa, eu queria esse guarda-chuva, o Igão. Olha o guarda-chuva que o Igão tem. Ó, dá três. Sombrinha de papel. Você tem desse da três até o de agora? Aham. Não, viazinha, ainda não. Tô preparando ainda, tô editando. Nossa, eu vou levar, vou ter que levar. Beleza, o Face, eu vou fazer, hein? Cara, cara, cara. Lá em cima das vidas que é o negócio. Tá bem, delicado, é o nosso. Vamos atrasar, ai. Beleza. Mister. Ah, eu tô indo pra seito. É, vou pra seito. Ah, não, esse cara não vai travar. Faz essa, você viu. Você morreu de queda? É, o cara morreu de queda. Não, eu tô pegando seito. E aquilo ainda foi pra mim. Pega ele e sobe, pega ele e sobe. Bora. Nunca pensei que podia fazer isso, cara. É igual carregar e usar um apiantão. Aham. Pode deixar o... Fica parado. Não. É a anônima, Bic. Anônima, Bic. A anônima, Bic. A anônima, Bic. Pode me dar munição de doze. Vou dar de tudo, calma. Deixa eu curar ele, vem aqui. Calma. Vai curando ele que eu vou dar metade de tudo. Pronto. Curando. Tamo junto, galera. Tem que eu tento os armantes, galera. Três likes pra cento e dez. Três likes pra cento e dez, galera. Bora que bora. Quatro. É nóis e mais um squad e mais um insolo. Posso abrir esse drop, por favor? Vamos na fogueira. Usem a fogueira. Vocês precisam de cura. Na fogueira? É nóis e mais quantos? Vocês e o esquadrão, galera. Vocês e o esquadrão. Será esse game? Esqueça, será o primeiro. Alcatella della muerte, suma. Vai ser. Já é. Pobre. Feio cura? Se veio muita cura, divide com a gente. Só veio um. Experimenta social é difícil, fez. Fazer. Tá louco? Vamos. Vamos. Ah, desbugou. Por um momento, parou de funcionar. Não, é. Não sei. Pode ser. Não, mister. Deixa pro Fred. Porra aqui, porra, galera. Ali, eu vou atirar naquela parede. Trinta e quatro, trinta e quatro. Matei um. Puxa, nunca preciso da fenda. É, já usou. Finalizaram. Marianta, não. Marianta, não sim. Dezoito, doze na vila. Matei. What the hell? Que tiro foi esse? Aqui, ó. Mister. Onde? Vai, vai. Come. Peraí, vamos carregar ele. Dois mais dois. Vou ficar nesse aqui pra ver aqui. Um fugiu. Fala, você sabe que tu havia aí, Lucas? É mais, tamo junto, eu tenho que eu tenho que eu ver e mais. Faltou só um. Recei. Matei um. Caralho, eu tô seis e mais um. Nossa. Dez 66 na vida. Nossa, muito miado. Não, mentira que eu morro pra esse cara. Mister, me cura. Vem que me cura aqui embaixo. Ele tá muito miado. Tá muito miado. Mister, mister, tá muito miado. Ué, mano. Cadê o cara? Ó, eu vou morrer. Pega o meu mestre. Ô. Ele vai se curar. Vai. Ele tá embaixo. Pega o meu mestre. Vou ver. Não. Naice. 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 Tchau, tchau.